Oi maravilhosas e minhas lindas, tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo ótimo! Vídeo novo aqui no nosso canal e o vídeo de hoje vai ser um tour aí pela loja da Marisa Vou mostrar pra vocês aqui moda plus size e também alguns calçados Já tá chegando nas lojas, né? A coleção é outono e inverno, tem vários botas aqui nesse vídeo que eu quero mostrar pra todas vocês Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, já deixa muito like nesse vídeo e me seguir lá no Instagram Vou começar mostrando algumas roupas aqui pra vocês Olhem só essa bermuda, é uma peça plus size Aqui, gente, a barra dela fica toda desfiada, amei essa lavagem, sabe? Muito bonita, de cintura alta, tem bolsos aqui na frente Uma peça assim mais básica Aqui tem muitas bermudas bonitas, né? Olha só a parte de trás dela Tem dois bolsos aqui atrás, eu adoro peça com bolso E vamos pra essa outra aqui, né? Que já é uma bermuda mais colorida O valor dessa é R$69,95 A barra dela também fica toda desfiada O que dá um estilo a mais pra peça aqui, né? De cintura alta Tem bolsos aqui na frente também No verão, eu acho super válido, sabe? Usar essas peças coloridas Na parte de trás também ela vai ter dois bolsos Vamos agora pra essa outra aqui Que ela é toda branca, né, gente? Peça branca é coringa pra gente ter no nosso guarda-roupa Porque combina com tudo A barra dela também é uma barra desconstruída Tem bolsos aqui na frente E o valor R$69,95 O material desse daqui, gente, é uma sarja, tá? Olha só a parte de trás dela Vai ter os dois bolsos E vamos pra essa outra aqui, jeans Olha só como ela é bonita Todas essas, minha gente, são poluçais, tá? Tem um bolso aqui na frente A barra dela é uma barra assim Que fica dobrada Dá pra dobrar, né? E o valor R$99,95 A barra dela também fica toda desfiada De cintura alta Eu acredito que essas peças, né, gente? Por ter cintura alta e tal Deva vestir super bem Essa daqui, a lavagem dela Já é essa lavagem assim mais clara Olha só Novamente, né? A barra desfiada E o valor dessa R$99,95 Essa daqui tá um pouquinho mais cara Porque é da Sawari, tá vendo? A marca dela é da Sawari Vamos agora pra essas blusas aqui Também poluçais Olha só essa Toda estampada, né? Gola redonda O valor R$49,99 Tem essa manga curta Eu gostei bastante dessa cor verde, sabe? Essa outra aqui Já tem um decote em V Que eu adoro Visualmente alonga, né? Ela também tem essas mangas curtas Uma blusa assim Toda estampada também Achei linda essas flores E o valor R$39,90 A Marisa sempre tem esse preço Mara, né, minha gente? R$39,90 é mara Vamos pra essa outra aqui Gostei mais dessa estampa Essa estampa mais clara, né? Sei lá Eu acho que passou a calmaria Ela tem manga curta Tem esse decote aí A gola dela é em V, tá? E o valor R$39,90 Geralmente peças plusais, né? São mais caras em outras lojas Vamos agora aqui para as botas Minha gente Já tá chegando o calçado aí De outono e inverno Essa daqui É uma bota, né? Over Olha só como é bonita, gente De bico fino Para dar aquela alongada Salto fino Para deixar o look assim Mais arrumado e tal É um salto fino, minha gente Mas o salto, olha só Não é tão alto, tá vendo? Tem esse zíper aqui E ela, gente É bastante longa, tá? Ela é bem over mesmo Vem até aqui na coxa Eu acredito Estou tentando tirar aqui de dentro Para vocês verem, tá vendo? Ela é bem longa, longa mesmo Ela é de tecido, né? Nessa parte aqui Aí eu gosto, tá, gente? Essas botas assim Passam uma sensualidade a mais Para o look E deixa o look super arrumado Esse bico fino Vai alongar, sabe? Aí eu adoro Essa daqui está custando R$199,95 Deixa eu dar uma focada Para vocês verem R$199,95 Lindíssima E também chegou aqui, né? Os coturnos Gente, coturno é um calçado Super estiloso Que em todo inverno A gente usa, né? Olha só esse daqui Como tá bonito Esse salto, né? É um salto assim Mais confortável, né? É... Tem esse cadarço aqui na frente Preto é mara Porque dá pra gente usar Com qualquer look E o valor R$99,95 Deixa aqui nos comentários Se você já tem O seu coturno aí Aqui também, gente Chegou aqui vários Escarpãs De todas as cores Que vocês puderem imaginar Eu gostei bastante Desse daqui Que é um rosa Olha só o salto dele É um salto assim Baixo e bem fino Ele tem uma textura aqui Sabe? No couro dele E o valor R$89,95 Esse rosa, claro Tá lindo Vai ter vermelho, né? Eu acho lindo O calçado vermelho É... Esse daqui, gente Tá custando R$99,95 Tá mais caro, né? Do que o rosa E vai também ter Esse daqui, ó Que ele é um pouco Diferente, né? Nessa cor marrom Tipo nude, né? E ele, gente Tem esse... O material dele é de croco Sabe? Eu acho bem interessante Esses calçados assim Esse daqui é da Visano Deixa eu olhar O valor pra vocês R$99,95 A Marisa sempre coloca, né? O R$95,00 no final E vai ter o preto também Confesso a vocês Que eu gosto mais do preto Olha só Que lindo, gente Mara, tá? Eu gosto esse croco Dá uma incrementada Mais no calçado O salto É um salto bem baixo E o valor é o mesmo R$99,95 E vai ter esse daqui, gente Que não tem textura nenhuma Também não tem brilho, né? Eu acho que esse material É o notebook Olha só Bico fino O salto, gente É um salto super baixo E o valor R$79,95 Deixa aqui nos comentários Se vocês gostam aí De escarpão Deixa eu mostrar Esse daqui Que é nessa cor mais clara Olha só esse Esse daqui é todo Invernizado Novamente, né? Esse salto aí Super baixo Deixa eu olhar o valor R$89,95 E esse daqui Gostei mais desse Gente, reparem só A textura que ele tem Aqui, ó Na lateral dele Nele todo, né? Tem essa textura O salto bem baixo Bem confortável E o valor desse R$89,95 Super lindo Gostei de todos Vamos agora Para mais botas Essa daqui, né? Já é uma bota marrom Achei lindíssima E essa daqui É mais estruturada, né? A preta Que eu mostrei para vocês Ela é de tecido E essa daqui É de couro Todo estruturado Olha só esse salto Maravilhoso Achei lindo esse salto Aqui na frente Ela fica um pouco quadrada Um pouco redonda, né? Esse bico aqui Ai, gente Achei lindíssima É o valor R$219,95 Linda, linda, linda Amei essa bota marrom Deixa aqui nos comentários Se vocês também gostaram Vamos agora Para sapatilhas Vou mostrar vários calçados Aqui para vocês Super confortáveis Essa daqui Tem esse Esse trabalhado aqui Sabe, né? Ela tem esse laço também Ela é da moleca E o valor dela R$59,95 Bem fofa, né? Gosto mais dessa daqui Porque ela tem um bico fino Visualmente alonga Tem esse detalhe aqui É acrílico, sabe? Que deu um tchan a mais No calçado Ela é uma sapatilha clara Que geralmente combina com tudo E o valor R$59,95 Vai ter assim também, gente Ó Essa aqui O bico dela é preto, né? Olha só E tem esse detalhe aqui Com essa ferragem dourada Com preta Bem interessante também Essa O valor R$59,95 Essa outra aqui Já é uma assim Mais simples, né? Toda azul A cor dela Esse azul bem escuro E o valor é o mesmo, gente R$59,95 Vamos agora Para essa outra aqui Achei super linda, sabe? Esse bico dela aqui Essa cor azul Deu um diferencial A cor dela Essa cor toda clara, né? Com esse bico azul E aqui, gente O solado fica todo É... É... Esqueci o nome, minha gente O valor dela R$59,95 Fica todo listrado Lembrei Achei um diferencial E essa daqui O... O solado fica todo É... Tie-dye Achei bem interessante, né? Tem esse detalhe Nesse material Em acrílico Aqui também E o valor R$59,95 Olha só Essa outra aqui Que tem um detalhe, né? Do croco Que eu já falei pra vocês Que eu adoro Também tem esse detalhe Aqui nesse metal Dourado E o valor R$59,95 Essa daqui Tá lindíssima Para tudo nessa, minha gente Toda dourada, né? Com esse brilho mara Bico fino E o valor R$49,90 O preço tá bem legal A modelagem dela Tá linda Vai ter dourada também, gente Com bico quadrado Tá vendo? Tem esse laço aqui em cima Eu prefiro o anterior O valor dessa R$49,99 E essa daqui É toda brilhosa Nesse brilho prata Sabe? Maravilhosa Vamos agora Pra essa outra aqui Nessa cor rosa Bem clara O valor R$49,90 Ela tem se trabalhado Aqui, tá vendo? Eu acho bem interessante Quando os calçados Têm alguma coisa Diferente assim Porque dá No final do look Dá um tchan Mais no look Sabe? Eu gosto bastante disso Vamos agora Pra essa outra aqui Que é bem básica Nessa cor rosa Um rosê bem claro Tem esse laço Aqui na frente E o valor dela Vou mostrar pra vocês R$49,99 O preço da Marisa Tá bem legal Né, minha gente? Esse preço Tá mara Essa outra aqui Também, né Tem o bico redondo Com esse detalhe Em acrílico Gostei bastante dessa Eu adoro Um calçado claro Um calçado branco Super valoriza o look E essa daqui Tem essa textura Tá vendo, gente? Deu um tchan a mais Aí pra peça O valor dessa R$49,99 Lindíssima Amei demais Essa daqui, tá? E vamos agora Pra essa outra aqui Que também é toda Trabalhada Olha só Não gostei muito Da cor dela, sabe? Mas ela é bem bonita Também, né? Tem esse detalhe aqui Olha só Ela é da moleca E o valor R$49,90 Essa daqui Já nesse tom Assim, terroso Bonita também O bico dela Aqui, ó É invernizado Nessa cor marrom E o valor dela R$49,99 Chegou muitas E muitas sapatilhas Aqui, gente Esse calçado aqui Eu não sei se eu gosto muito Sabe? Na verdade, gente Não gostei Sabe? Eu acho que Não é muito feminino Esse calçado, sabe? Mas enfim Cada um tem um gosto, né? Minha gente Ele é bem confortável Olha só O outro aqui Da mesma modelagem Só que nessa cor clara Essa daqui Achei lindíssima Toda delicada Bico fino Preta Tem esse laço Aqui em cima Super delicada, gente Deixa o look Mais arrumado, né? Essa daqui R$49,90 Bem bonita, tá? Dá super pra usar Pra trabalhar Pra sair à noite Enfim Em diversas ocasiões Essa aqui Eu achei lindíssima, gente Para tudo Nessa sapatilha Maravilhosa R$39,90 Esse detalhe De trançado Aqui Deu tchan Que ela precisava Essa cor vermelha Tá maravilhosa Essa outra aqui Já é mais simples, né? O modelo dela Tudo preta Cheia de brilhos também Essa é da moleca E o valor R$39,99 Vamos agora Pra essa outra aqui Que tem esse detalhe De nó O bico dela É esse bico redondo Bem básica Também, né, gente? Olha só o detalhe Aqui que ela tem E o valor R$39,90 Essas daqui Tá com um precinho Maravilhoso, né? Essas são da marca Da Marisa mesmo, tá, gente? Por isso que tá mais barato, né? Esse daqui, gente Vou mostrar Só que eu não gostei Não gostei da cor E nem do modelo Essa cor tá muito fechada Sei lá, não gostei Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Desse calçado Mas o preço dele R$39,99 Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Dessas botas aí E também Dessa coleção Plus size Deixa aqui Que eu vou amar saber Quero agradecer vocês Por ter me assistido Você que não se inscreveu Aproveita pra se inscrever Já deixa muito like Nesse vídeo Me seguir lá no Instagram Beijão pra todas vocês E fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau